Olá família, tudo bem com vocês? A dica de hoje é bem simples. Irá utilizar somente um pedaço de lençol ou toalha ou um pano, o preferível para vocês, e sentar o neném na ponta do pano ou lençol em posição de engatinhar ou sentadinho de perninha de índio também, o melhor para o seu bebê. E ir puxando levemente. O objetivo dessa atividade é para que ele vá criando força na musculatura. Isso é muito legal e quando nós realizamos no berçário os neném gostam bastante. Essa foi a nossa dica de hoje e espero que tenham gostado. Beijos e fiquem com Deus!